Eu tenho um segredo que te deixa louca Mas ela sabe que comigo é poucas Eu deixo você piradinha Tô off pra romance e viva a ousadia Você tem uma cara de quem vai poder na vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Você tem uma cara de quem vai poder na vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída O briga é igual senha de cartão Errou, eu aviso Insistiu, eu bloqueio Eu gravei sozão, rapaz O som do momento Eu tenho um segredo que te deixa louca Mas ela sabe que comigo é poucas Eu deixo você piradinha Tô off pra romance Você tem uma cara de quem vai poder na vida O seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Você tem uma cara de quem vai poder na vida O seu olhar é um caminho sem saída Você tem uma cara de quem vai poder na vida O seu corpo é um caminho sem saída Um abraço pra todos os paredões do meu Brasil aí Todo som de bala E por grave explosão A ombra de divulgadores Explode e ter sucesso Solta o beat gostosinho aí pra gente Sei que ele é novinho, mas a pegada tem malícia Ando aqui no PS, façamo que é uma delícia Eu sei que ele é novinho, mas a pegada tem malícia Ando aqui no PS, façamo que é uma delícia Ela só quer os magrim, trajadim Cara de safado incomoda os boyzinhos Quando vem nós com as gata do lado Ela só quer os magrim, trajadim Cara de safado incomoda os boyzinhos Quando vem nós com a chuca do lado Me diz aí, que amor é isso Que amor que nada, tu tava na revoada Me diz aí, que amor é isso Que amor que nada, tu tava na revoada Tava na revoada, sem saber de nada Ela me chama pra ir pra sua casa Chegando lá, o clima já ficou quente O efeito do tatarala já entrou na minha mente E eu te esperando em casa De lingerie, de lingerie, de lingerie, de lingerie De lingerie, de lingerie Esperando a foda pra poder dormir De lingerie, de lingerie, de lingerie, de lingerie Verona foda pra poder dormir Verona foda pra poder dormir Eu ia me explosar o rapaz A Vix chegou pra comandar, hein? Daquele gentil Que você me usa Só você não usa Adoro, chega, chore Ela só quer os magrim, viajadim Cara de safado, incomoda os boyzim Quando vê nós com as gata do lado Ela só quer os magrim, viajadim Cara de safado, incomoda os boyzim Quando vê nós com as chucas do lado Me diz aí Que amo é isso Que amo que nada Tu tava na revoada Me diz aí Que amo é isso Que amo que nada Tu tava na revoada Tava na revoada Sem saber de nada Ela me chama Pra ir pra sua casa Chegando lá O clima já ficou quente O efeito do Tadá Já entrou na minha mente E eu te esperando em casa De lingerie, de lingerie, de lingerie, de lingerie, de lingerie Verona foda pra poder dormir Verona foda pra poder dormir De lingerie, de lingerie, de lingerie, de lingerie Verona foda pra poder dormir Verona foda pra poder dormir Eu gravo explosão, rapaz O som do momento Invadindo tudo Vem com a grave, vem comigo ZR Produções 739 814 33.6 Eu gosto disso É muito adulto Ai, eu gravo explosão, amor Mano zap, mano zap Eu gravo explosão Eu quero o setinho Eu sei dos 30 e 50 Vou gastar no 30 e 50 Mano em seu, mano em seu Eu vou ter esse treta Vou chamar as amiguinhas Vou cantar o dinheiro Sinta, 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 sinta Eu gravo explosão Ai, 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 novinha Vem pra treta de abate Pronta no QG dos cria E vai sentando a vontade Ai, 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 novinha Hoje eu quero ver Sinta pra tropa do índice Sinta para o MT Ai, 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 novinha Hoje eu quero ver Sinta pra tropa do índice Sinta para o MT Ai, 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 novinha Vem pra treta de abate Pronta no QG dos cria E vai sentando a vontade Eu gravo explosão Mano, 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 Senta, 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 vai sentando Prozacidando, gostosa, proenço, joga o bumbum Prozacidando, gostosa, proenço, joga o bumbum Ai, 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 novinha, vem pra treta de abate Brota no QG dos clientes, senta pra tropa dos árvores Ai, 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 novinha, hoje eu quero ver Senta pra tropa do Indy, senta para o MT Ai, 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 novinha, hoje eu quero ver Senta pra tropa do Indy, senta para o MT Ai, 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 novinha, vem pra treta de abate Brota no QG dos clientes, senta pra tropa dos árvores Eu amo escozão O som do momento Toda sexta-feira que essa pessoa é boa Disque tá online, disponível pra resenha Te propõe um whisky, bala, lança e muito gang Mas final de tudo, cê já conhece a cena Vai tirando a roupa, me seduz enquanto dança Provoca mistiga igual nos vídeos que cê lança Vai tirando a roupa, me seduz enquanto dança Provoca mistiga igual nos vídeos que cê lança Senta pros menor, que comanda tudo Vai, senta pros menor, que comanda tudo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Senta pros menor, que comanda tudo Senta pros menor Vai tirando a roupa, me seduz enquanto dança Então vai Provoca mistiga igual nos vídeos que cê lança Senta devagar pros menor Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Senta pros menor, que comanda tudo Senta pros menor, que comanda tudo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Senta pros menor, que comanda tudo Vai, senta pros menor, que comanda tudo Toda sexta-feira quer saber qual é a boa Diz que tá online, disponível pra resenha Te proponho um risco e bala, lance muito cano Mas final de tudo, cê já conhece a senha Tá tirando a roupa, me seduz enquanto dança Provoca mistiga igual nos vídeos que cê lança Tá tirando a roupa, me seduz enquanto dança Provoca mistiga igual nos vídeos que cê lança Senta pros menor, que comanda tudo Vai, senta pros menor, que comanda tudo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Sem se apegar, que comanda tudo Sem se apegar que eu taco, mas não te assumo Vai tirando a roupa, me seduz enquanto dança Bichzinho, bichzinho dos cria Tem que respeitar, o rei da zevoada Ai, eu grave a explosão, amor Ela mexe pro pai, ela mexe pra mãe, pra partir pro bairão Ela mexe pro pai, ela mexe pro bairão Vai tá com a xerequinha no chão Vai tá com a xerequinha no chão Então vai, vai tá com a xerequinha no chão É o som do momento Passou se achando, pra favela toda Passou se achando, pra favela toda Vem, vem, novinha vem sentando a noite toda Vem, vem, novinha vem sentando a noite toda Vem, vem, novinha vem sentando a noite toda Vem, vem Ela mexe pro pai, ela mexe pra mãe, pra partir pro bairão Ela mexe pro pai, ela mexe pra mãe, pra partir pro bairão Vai tá com a xerequinha no chão Vai tá com a xerequinha no chão Então vai, vai tá com a xerequinha no chão Já sabe quem é, né? É o som do momento, invadindo tudo Ela mexe pro pai, ela mexe pra mãe, pra partir pro bairão Ela mexe pro pai, mexe pra mãe, pra partir pro bairão Vai tá com a xerequinha no chão Vai tá com a xerequinha no chão Então vai, vai tá com a xerequinha no chão Vai tá com a xerequinha no chão Passou se achando, pra favela toda Passou se achando, pra favela toda Vem, vem, novinha vem sentando a noite 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 toda Ela mexe pro pai, ela mexe pra mãe, pra partir pro bairão Ela mexe pro pai, mexe pra mãe, pra partir pro bairão Vai tá com a xerequinha no chão Então vai, vai tá com a xerequinha no chão Vai jogando a xerequinha no chão É o hit de milhões Eu sou do momento Anota pra cair em space Eu vou cair na noite e vou mais adiante Sou queiro burra, vou gerar um body punk Vem, vem pro baile da água E vai jogando a raba Chama novinha pro baile da água E vai jogando a raba Vai jogando a raba Vai jogando a raba Acá na rua, na água Vou botar nela a noite toda No tu perco da igreja Vou botar nela a noite toda Vou botar, vou botar, vou botar nela a noite toda Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar nela a noite toda Vou botar, vou botar Vou botar nela a noite toda Tu perco da igreja Vou empurrar nela a noite toda Pino o bordão no beco da igrejinha Joga essa raba pro grave explosão Hoje eu vou pro baile de favela Pra ver a zanada com o copo na mão Vai, joga o bordão pro baile E bota essa mão no chão Vai, joga o bordão pro baile E bota essa mão no chão Sabe aonde que tu tá? No bar e do grave explosão Sabe aonde que tu tá? No bar e do grave explosão Vai, joga o bordão pro baile E bota essa mão no chão Joga o bordão pro baile E bota essa mão no chão Sabe aonde que tu tá? No bar e do grave explosão Sabe aonde que tu tá? Ha, ha, ha MT Vem você querer saber Como eu faço a miogia Meu conceito é responsa É cem por cento putaria Busque a ver bater com brinde a vida Whisky na mesa, sorriso e alegria Eu vim embora e ainda só tenho uma novinha Quem quer saber eu vou dizer Alvinha solteira, alvinha maluca Vem sentando e trava com a bunda Trava, trava, trava Elas trava com a bunda Vai travando ou desgrabando Ela trava com a bunda, trava, 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 trava com a bunda, trava, trava É o grave explosão, o som do momento Nem você querer saber, como eu faço a minha orgia Seu conceito é responsa, é cê por cento, tudo que faria O grave batendo, um brinde a vida, o uísque na mesa, sorriso, alegria Rorinha e maurena, só tem uma novinha, se quer saber, eu vou dizer Novinha, solteira, novinha, maluca, não vem sentando e trava com a bunda Trava, 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 ela trava com a bunda, trava, 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 ela trava com a bunda Vai travando, travando, não vai, ela trava com a bunda, trava, 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 ela trava com a bunda, trava Trava, 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 ela trava com a bunda, trava, trava É o som do momento, invadindo tudo Em caramba Emitei recordes, gravando tudo É papoca dos paredões É o amor Ha ha ha, eu quero escozar um rapaz O som do momento Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou gamada Eu dei uma botada, botada, concentrada Ela gemia, ela gritava, me empurrava Ela descia, ela subia, pedindo tapa na cara E eu fiquei maluco, vi que ela é preparada Agora ela tá ligada, e o DJ do baile empurra, empurra Empurra, empurra com raiva O MC já já na cama, empurra com raiva Agora ela tá ligada O MC já já na cama, empurra com raiva O DJ do baile, na cama, empurra com raiva Agora ela tá ligada Toda vez que ela me vê no baile ela fica com água na boca Porque ela sabe que eu tenho que deixar ela louca Porque ela sabe que eu tenho que deixar ela louca Porque ela sabe que eu tenho que deixar ela louca Porque ela sabe que eu tenho que deixar ela louca Porque ela sabe... Antes de me conhecer, calaço ficou desconfiada Depois que me conheceu, calaço ficou gamada Porque eu dei uma botada, botada concentrada Ela gemia, ela gritava, eu me empurrava Ela desde que ela subia pedindo tapada a cara E eu fiquei maluco, vi que ela é preparada Agora ela tá ligada, que eu te dei do país Na cama, empurra, 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 empurra O MC Jajau na cama, empurra, empurra, empurra Agora ela tá ligada, o MC Jajau na cama Empurra, 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 empurra E o DJ do Barbie, na cama, empurra com raiva Agora ela tá ligada, toda vez que ela me vê no gai Ela fica com água na boca Porque ela sabe que eu tenho o que deixar lá louca Porque ela sabe que eu tenho o que deixar ela louca Porque ela sabe que eu tenho o que deixar ela louca Porque ela sabe Ter gravi esforzão O sangue rompeito Invadindo tudo E viver comigo